Vamos lá para o nosso 5 e 5, reloginho na tela, rapaz, valendo. Paulo Antunes, os Raiders, a maior decepção da temporada. Tá empatado aí com o Denver Broncos, vai. São as duas grandes decepções dessa temporada. O Josh McDaniels não fez um bom trabalho quando tentou ser treinador lá em Denver, mais de 10 anos atrás, e de novo não faz um bom trabalho. É um time que foi a pós-temporada em 2021, eu esperava muito mais. The Air Car não joga bem, o time é muito inconsistente, mas uma derrota dolorosa. Os Raiders têm a segunda pior campanha da UFC, só os Texans têm uma campanha pior. E esse elenco pode muito mais. Tem o Davante Adams, tem o Josh Jacobs, que é um running back ok, tem o Dark Car, que é um quarterback top 16, top 15 na liga. E aí são várias viradas que o time tá tomando e perdeu pra um time com técnico interino, que chegou no meio da semana, basicamente, o Jeff Saturday. Com o Matt Ryan voltando a ser quarterback. É isso, Denver e Las Vegas. Buccaneers, Kurt, finalmente despontaram. O White correu muito bem com a bola. Isso eu falava bastante, o Paulo também mencionou. Os Bucs precisavam de um jogo terrestre mais consistente pra não ficar tudo no ombro do Brady. Olha a diferença que fez ter um jogo terrestre melhor pra Tampa Bay. Então, pegou um time em ascensão, o Seara ou o Seahawks, e são duas vitórias seguidas. Eu acho que Tampa agora toma controle da divisão de vez. Rapidinho, o Fournette perdeu o título, não é mais titular? Tá mal, hein? Parece que ele tá com um saco de cimento nas costas esse ano, hein? Tudo indica que sim. As duas pra você também, P.A. Finalmente despontou esse time dos Bucs, e se o Fournette perdeu a posição de titular ontem? Talvez. Talvez aí o White, que jogou tão bem, que é um jogador de um pouquinho mais de velocidade. Mas eu acho que o Fournette ainda pode contribuir. Mas o White é um jogador completamente diferente, né? Fisicamente, atleticamente. Exato. Mas, assim, vamos ter um pouquinho de paciência. É que a gente, quando a gente vê o Tom Brady jogando bem e o time vencendo, a gente já quer falar assim, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Não, isso não. Venceram os Rams, que tem uma equipe fraca esse ano, e venceram a equipe de Seattle, que tava jogando bem, mas a gente acha que o Seattle não vai ameaçar um título esse ano. Então, assim, pequenos passos, momento positivo, mas eu quero ter um pouquinho de calma. Mas a divisão... Mais perto de Tóquio do que de Munique, tá? É. Dez horas e meia de voo até Tóquio, doze horas e meia de voo até Munique, e esse jogo foi seis da manhã pros jogadores do Seattle. Seattle é um lugar longe. Mas, Super Bowl não, mas acho que o controle da divisão está, da NFC Sul, sinceramente. Eu concordo. Semana 10, mudou a dinâmica da NFC Oeste? São Francisco, não, porque São Francisco pra mim era o favorito, mesmo não tendo a melhor campanha. São Francisco tem o melhor elenco. Todo respeito a Seattle, que tem vários calores espontando, mas São Francisco pra mim tem o melhor elenco dessa divisão. Então, continua apostando em São Francisco como apostava antes. Paulo? Eu acho que é a mesma dinâmica de sempre, né? A gente não sabe quem vai ganhar essa divisão. Então, depende. A gente não sabe. Os Cardinals não vão. Sinceramente. É, os Rambles também não. É, os Cardinals agora venceram os Rams. Os Rams estão muito mal nessa temporada, né? A ressaca do Super Bowl é real, amigo. Pelo amor de Deus. Mas, eu acho que realmente vai ficar entre Seattle e São Francisco. E a gente não pode esquecer dessa dupla Kyler Murray e DeAndre Hopkins, tá? Com cada semana, eu acho que a química só vai melhorar. Mas, eu não vejo a Arizona realmente sendo uma grande ameaça. Mas, nunca se sabe. E o futuro dos Bears, Paulo Antunes, as atuações dos Justin Fields são animadoras? São. Eu sei que ele teve uma pick six, que foi um passe absolutamente terrível. Mas, de novo, cara. Mais um touchdown aí. Quantas jadas? 67, 70 jadas? De novo. Esse cara, quando ele corre, né? Ele parece um cavalo, assim. Ele tem uma força, uma velocidade. Ele, em movimento, realmente consegue machucar uma defesa. O que ele fez no último mês, eu acho que mudou a cabeça de muita gente, de quase todo mundo. Porque foram performances muito, muito fantásticas. Muito fantásticas, mas muito chamativas. Você gosta, né? O sonho do Kurt é Justin Fields jogar bem e o time perder. Tá respondido. Né? Número um do draft. Tem escolha número um do draft. A três. A três tá bom. Aqui é o Will Anderson. Quer dizer, meu amigo que torce pros Bears. Tá bom. Aqui, ó. Pra felicidade do Ari. Ô, Kurt, por que os Commanders vão tirar a invencibilidade dos Eagles? Porque a NFC está maluca. É um argumento possível. Eu não acho que vai acontecer, mas... E por que, Paulo Antônio, os Commanders vão tirar a invencibilidade dos Eagles? Pra responder rápido. É, eu acho que não vai acontecer, jovem Ari. Mas se conseguirem correr um pouquinho com a bola, o Philadelphia tem tido seus problemas contra o jogo terrestre, né? A Taylor Heineke conseguiu improvisar algumas jogadas aí. E aí, ele fora da estrutura da jogada perigoso, algumas coisas engraçadinhas podem acontecer. Lembrando que é muito difícil vencer o mesmo oponente duas vezes na mesma temporada. É, e o jogo é na Filadélvia. Acabou?